Na aventura de hoje, o Huggy Wuggy e o Homem-Aranha vão ter alguns super conflitos. Mas no final das contas, o super vilão dessa história vai ser o bebê Huggy Wuggy. Ele tá muito malvado e ele tá destruindo toda a cidade. Será que o Homem-Aranha vai conseguir impedir ele de matar muitas pessoas? Bora ver esse vídeo até o final pra descobrir isso daí. E já vai deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal Brick Games. Ai, ai, que droga. Cadê o Huggy Wuggy? Você já chegou aqui em cima? Eu estou aqui. Muito legal. Você não vai usar a sua webcam, não? Ah, lógico que não, Huggy Wuggy. Ai, ai, eu não estou em casa graças a essa lama toda. Ah, que bom. E eu vou usar as pretences também, falando que você não vai usar, eu também não uso. Olha só, Huggy Wuggy, nós temos que fazer um tratado, porque você tá muito, muito malvado aqui na cidade. Você tá assombrando muitas pessoas e tá todo mundo com medo de viver aqui. Ah, falando nisso? Olá, senhor Johnson. Olá pra você. Hã? O que você vai fazer com o seu... Não! Huggy Wuggy, para com isso. Não, não. Eu vou atropelar, vou amassar, hein. Volta aqui. Deixa o senhor Johnson livre, seu vagabundo. Não, não. Para, Huggy Wuggy. Tá livre por cair. Cai aí, seu otário. Olha, vamos postar essa corrida aqui. E eu tive uma ideia. Se eu vencer, eu tô livre pra essa cidade. E se você ganhar, eu paro com essa porcaria. Olha, se eu ganhar a corrida, você sai dessa cidade e vai morar em Sandy Shores. Ai, tudo bem então, senhor. Agora, se você vencer, eu deixo você assombrar todo mundo que você quiser. Adoro! Eu vou assombrar tudo, jogar bombas e písseis e pedras e tudo mais. Yes! Então, bora fazer esse teste. Mas, galera que gosta do Homem-Aranha, vai todo mundo deixando like aqui no canal Break Games pra que eu possa trazer mais aventuras super épicas com os seus personagens preferidos. Então, vamos lá, Huggy Wuggy. Vamos apostar uma corrida de moto descendo o Montilhade. Vai! Eu acho que é aqui. É aqui, ó. Uou, uou, uou. Cuidado, Huggy Wuggy. Uou. Uhul. Uhul. Uou. Uou. O Huggy Wuggy tá muito avançado. Nossa, olha ele ali. Uou. Vai. Yeah. Uhul. Yeah. Nossa senhora. Uou. Nossa, que loucura. Ai, meu Deus, eu tô muito rápido. Uou, 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 uou. Tô chegando, tô chegando. Uhul. Ai. Ah. 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 Me quebrei. Me quebrei. Ah. Então, cadê o Huggy Wuggy? Eu acho que eu venci a corrida. Huggy Wuggy? Eita porcaria. Parece que ele não tá por aqui. Ah. Ah. Huggy Wuggy, seu otário. Você perdeu. Ah. Eu não quero ficar em Sandy Shorts. Ah. E aí você vai ter que ficar em Sandy Shorts. Tá me entendendo? E eu vou te... Ó. Teste a minha moto. Não, não, não. E olha só. Se você não obedecer as nossas regras, eu vou ficar sabendo, hein, Huggy Wuggy. Tudo bem, então. Eu vou lá falar com o meu filho pra ver o que ele acha de morar em Sandy Shorts. Beleza. Vai lá falar com o seu filho. E aí sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou espionar esse Huggy Wuggy porque eu não confio nele. Deixa eu pegar um carro e eu vou seguindo espionando ele até a casa dele pra ver o que ele vai fazer. E se ele não obedecer as regras, eu vou prender o filho dele. Vamos ver. Ah. Ele roubou um carro. Uou. Olha só. Ele tá quebrando os postes todos. Ele dirige muito mal. Oxi. Tem uma entrada ali. Será que é ali que ele mora? Ele tá estacionando. Vou estacionar aqui. Aproveitar que esse carro tem isso filme. Aqui. Olha. Oxi. Ele é burro. Tem uma entrada bem ali. E eu acho que ele tá indo lá pra longe. O que ele tá querendo fazer? Será que o filho dele vai aparecer ali onde ele tá indo? Melhor eu não chegar lá tão cedo. O bebê Hug vai acabar me vendo. Eu tenho que prender o filho dele se ele vacilar. Aqui. Pronto. Tô espionando o Hugwug. Ai, caramba. Ai, a mamanda tá me mandando mensagem. Oxi. Ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Olha só. Oi, bebê. Papai chegou. Eita. Olha o filho dele. Como você tá, meu filho? Olha o filho dele. Será que o filho dele já sabe falar? Ou ele é simplesmente um bebezinho? Ele tá chorando. Ah, ele tá chorando. Olha o barulho. O barulho de choro. Ai, tadinho. Tinha que ser um bebezinho, né? O Hugwug agora tá olhando fisicamente. O que eu tô falando? Oxi. Ele tá falando alguma coisa. Calma. Vamos ouvir. Papai, eu quero assombrar a cidade. Uuuuh. Disser. Não, filho. Papai perdeu a aposta. Papai tá com o levo pra responder. Mas papai perdeu a aposta com o Homem-Aranha. A gente não pode assombrar a cidade, viu? Ai, papai. Claro que pode. Eu vou olhar naquela cidade sozinho. E vou assombrar tudo. E ninguém vai me mandar. Não, filho. Não faça isso. Não. O filho dele foi pra cidade. Eu tenho que prender essa praga desse moleque. Eu não posso deixar ele assombrar todos. Até que o Hugwug foi bonzinho. Mas o seu filho não tem educação. Já sei o que eu vou fazer. Antes de eu ir, eu vou fazer uma trollagem com ele. Vou botar uma mina de aproximação no carro dele. Vamos esperar ele pegar o carro agora. Pra ver ele sendo trollado. Oh, lá, lá. Eu vou atrás dessa criança. Eu vou ligar pra pro levo. Vai, vai, vai. Corre, minha aranha. Corre, minha aranha. Corre, meu caro espaldinho. Vamos correr. Carre, minha aranha. Ai, meu Deus. Ele não descobriu que foi a gente. Agora vamos pra cidade pra encontrar o filho dele e prendê-lo. Perfeito. Tô chegando já no bebê. Olha, o filho dele tá logo ali. Toma. Eu vou destruir toda essa cidade. O que é esse maldito? Não, não, não. Eu não vou deixar você destruir toda essa cidade. Você vai acabar... Toma. 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 Nossa senhora. Eu vou destruir tudo. E eu vou acabar com você, senhora minha aranha. Você não me pega. Para com isso, bebê. Hugwug. Pss, 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 pss. Toma. Toma. Ah, 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 ah. Nunca que você me pegue, seu otário. Oxi. Cadê ele? Bebê Hugwug. Onde ele está? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu tirar. Teia. Vai, teia. Toma. Oxi. Toma. Ah, ah, ah. Toma. Ah, ah. Toma. Ih, ah. Hugwug vai acabar com esse mundo. Toma isso. Para com isso, moleque. Ai, vai. Ah, ah, ah. Toma essa pista de corrida. Odeio para a Olimpíada. Eu vou te prender, Hugwug. Eu vou te tacar na teia elétrica. Três, dois, um e... Três, dois, um e... Vou te prender com a teia de jaula Ele me prendeu nessa teia de jaula Finalmente eu consegui prender o bebê Huggy Wuggy Agora ele não vai assombrar mais a cidade E o seu pai vai poder colocar ele na Febem Pra ele aprender de uma vez por todas A se tornar um bom garoto Obediente aos seus pais Yes, você vai ganhar presente no Natal Do Papai Noel, se for bonzinho Obrigado, pessoal Até a próxima aventura do seu amigo Homem-Aranha Tchau